Salve, alunos lúdicos! Cê tá doido? Finalmente o professor Lúdico vai apresentar aqui uma análise de performance da tinta da Quimera Colors. Quimera Colors, essa tinta aí o pessoal tá falando muito bem pela quantidade de pigmento que vem em cada tinta, em cada potinho de tinta. Então nós temos aí entre 30% e 50% de pigmento, coisa de louco. Então nós vamos fazer um teste com todas essas tintas que o professor Lúdico possui até o momento e vamos ver se ela é tudo isso que todo mundo que usou, inclusive eu, fala, né, que é boa pra caramba. Tá ok? Então roda a vinheta aí, roda também a vinheta dos patrocinadores aí, os apoiadores do professor Lúdico e a gente já volta pra falar como que vai ser esse teste. Oferecimento Mercado RPG Comitiva dos Dragões Esse vídeo é um oferecimento exclusivo dos apoiadores do professor Lúdico. É, é, e você também pode ser um apoiador. Basta ver a tela após e fazer a sua contribuição ao projeto do hobby. Eu vou utilizar, então, água bidestilada pra fazer a diluição das tintas. Então todas vão utilizar essa água desse tubinho. Vou utilizar esse pincel, tá ok? Que é a Zen Brush, né, série 3200, número 4, Kolinsky. Tá ok? Beleza. Vamos utilizar também aqui a paleta úmida e também esse plástico que eu já passei o primer. O primer foi cinza da Color Gen. Primer mesmo, cinza automotivo da Color Gen, tá? Então eu quis fazer alguns testes, já que todo mundo tá falando bem. E eu percebi, né, que ficou alguns pontinhos, como se fosse uma areiazinha. Bem pouco, tá? É quase imperceptível. Foram cinco demãos aqui, porque esse plástico aqui estava na cor preta, né? E desse lado aqui ele tem essa textura, mas desse lado ele era lisinho. Então pra gente mais ou menos entender como que vai funcionar a tinta no plástico, né? Em cima do primer. Eu já fiz o teste da unha, tá tudo bem, ó. Tá? O teste da unha. Ok? Tá lá, até formou um risquinho ali, mas não saiu o primer. Quais serão as tintas, então? Eu vou fazer esse primeiro teste com as tintas vermelhas. Então aquilo que eu achei mais próximo aí do vermelho. Então a gente vai começar por esse vermelho aqui, que é o The Red. Da Scale 75, eu vou utilizar o Antares Red, tá? Da GW eu não tenho, né? Então a gente sabe que essa daqui já vai estar um pouco diluída aqui. Ela está um pouco diluída e ela é uma library, né? Ela não é a base que seria mais forte a tinta. Mas a gente vai usar só como uma pequena referência, tá? Pra vocês verem como essa tinta é danada também. Vamos utilizar também o vermelho, o Vermelion, Vermelion, da Model Colors, tá certo? Vamos usar o vermelho Sangue, né? Da Drico Colors, que esse aqui já é nacional. Vamos também fazer um teste aqui com o Vermelho Fogo, da Acrylex, Nature Colors. E também com esse vermelho aqui, o Vermelho Lumen, da Silver Bright, tá? Olha aí que legal. Então nós vamos ter aqui também uma relação com as três tintas nacionais. E vamos dar uma boa batida nessa tinta, né? Deixar ela bem batidinha pra não ter choro. Duas horas depois... Bom, vamos lá então. Vamos começar daqui pra lá. Vamos começar com a Silver Bright. Vou pegar um pouquinho dela, né? Vamos pegar um pouquinho de água, né, pessoal? Vamos ver como que vai sair aqui a Silver Bright. Vamos colocar lá um S, né? Um S Silver Bright. E um B. Vamos lá. Muito bom, né, pessoal? Você vê a mesma passada. Estou continuando. Olha aí. Então, foi isso. Essa foi a Silver Bark. A gente pode notar que ela tem uma cobertura interessante. E ela rendeu relativamente. Então, aqui nós temos a Silver Bark. Vamos para a próxima. Acrilex. Vamos lá. Um pinguinho, hein? Um pouquinho de água aqui no pincel. Uma consistência legal. Muito parecido com a Silver Brite. A cor muito semelhante também. Então, aqui, a Acrilex. Então, vou colocar aqui um A. Acrilex. Vamos ver. Muito interessante, hein, pessoal? Vamos ver, hein? Olha. Olha aí. Mas não teve a mesma performance, embora a Silver Brite tenha deixado uma superfície diferente, né? Mas, tá aí, ó. Estou puxando ainda a tinta. Vou puxar mais lá de cima. E aí, chegou no limite, né? Já começou a... Já deu o limite dela, né? Isso aí. Vamos para... Agora, para a Drico. Essa Drico, ela veio... Para a Aerógrafo. Então, a gente vai utilizar... Sem... Sem colocar mais água, tá, gente? Ela já está bem diluída, ok? Então, vamos lá. Peguei com o pincel. Vamos colocar aqui um D, que é de Drico. Também, Drico. E vamos lá, vamos encher bem a pincel. E vamos ver a cobertura. Lembrando que ela é para aerógrafo, essa daqui que veio para mim, tá? Aerógrafo. É, como ela é mais... Tá vendo, né? O poder de cobertura dela... Olha aí. O poder de cobertura dela foi esse. Ok? Ó. Beleza. Vamos agora, para as importadas. Model Collar. Tá? Dá mais uma batidinha. Agradecimento especial ao meu amigo, a Laerte. Abraço. Coloquei um pouco ali. Aqui, então, vai ser a Valerro. Misturar um pouquinho de água. Então, Valerro, aqui, ó. Valerro. Vamos ver aqui. E vamos lá. Vamos ver como que vai ser a performance. Vou colocar mais um pouco, porque, mesmo assim, ficou muito diluído. Porque aqui, ela já deu, já, ó. Não tem mais o que. Se eu puxar, não vai cobrir mais nada, ó. Tá? Ó. Então, Valerro. Teve essa performance. Um pouquinho melhor que o da Drico. Por enquanto, aqui, quem está ganhando aqui é a Acrilex. Olha só. Quem está ganhando a Acrilex. Na minha opinião, claro, né? Fazer aqui do lado. Um pequeno. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Qual é um pouco mais pigmentar. É. Tem uma boa cobertura. Tá? Mas... Aí, já deu. Olha aí como ficou. Não tem mais o que puxar aqui, ó. Cadê, ó? Mas, por enquanto, a nossa Acrilex está ganhando. Vamos para a nossa querida da GW. Lembrando que essa da GW, ela é a Lauer. Então, ela não tem um poder de cobertura mesmo. E ela já está bem diluída, tá? Para mudar de potinho, eu diluí com o Medium da Corfie. Vamos ver. Vamos ver como que ele sai, né? Tá vendo, pessoal? Esse é o problema dos nossos bicos nacionais, ó. Eles não conseguem segurar a quinta vasa. É um problemão. Então, aqui está a GW. Vamos pôr aqui GW. Vamos misturar um pouquinho de água. Vamos lá, vamos fazer o teste. GW. Vamos ver como que ela vai se comportar. Olha aí, pessoal. O primer não está segurando legal. Mas, ele está, mas está diluído. Então, olha aí. Vou puxar. E vou continuar puxando lá do lado, ó. Então, já deu. Já deu o limite, já aqui. Olha aí. Já deu o limite. Então, por enquanto, ela que chegou mais próxima aí. E era uma Lauer, hein? Você vê que o poder das pintas da GW também é notório. Vamos agora da Scale 75. Vamos lá. Aqui. Perfeito. E vamos ver a performance da bicha. Vamos pegar um pouquinho de água. Muito bem. Então, aqui. S 75. S 75. E vamos ver a performance da bicha. Deu já o limite também. Então, por enquanto, ela meio que se igualou pouco à GW, mas, por incrível que pareça, a Acrilex ainda está um pouquinho acima. Olha só, hein? Claro que depois a gente vai ver a cobertura, né? A Acrilex tem uma boa cobertura. A GW, enfim, né? E, finalmente, chegamos na queridinha aqui, a Quimera Collar, que eu vou colocar ela aqui. Uma gota. Uma mísera gota. Bati o pincel aqui na água. Vamos ver o que ele faz. Olha, galera. Olha a diferença. Aqui é a GW, tá? Caiu aqui. Então. Olha. Olha isso, gente. É um pingo igual, até menos que as outras, tá? Olha, olha, olha a cor. Perto das outras. As outras já estão escorrendo. Já visto a Valerro, a água já está aparecendo e tal. Olha essa daqui. Eu coloquei a mesma quantidade de água. Vamos lá, então. Então, aqui, esse aqui é a Quimera. E aqui, então, nós vamos fazer a Quimera, certo? Aqui, ó. A tinta que nós queremos mesmo. A Quimera. Vamos lá, pegar um pouco mais, né? Sair um pouco aqui, para vocês verem o que acontece, ó. Olha isso. Olha isso. É que ela está secando, porque eu estou com ventila, está muito calor aqui. Então, ela já está secando aqui, né? Mas, olha aí. Olha aí, pessoal. Estou puxando a tinta, ó. É o pincel que não está ajudando. Ela seca bem rápido. Olha aí, tem esse detalhe. E aí, o pincel está bem ruim, pessoal. Olha aqui, o pincel... E é a primeira vez que eu estou usando ele, tá, gente? É a primeira vez. Então, está aí, o teste das tintas. Naturalmente, eu vou colocar mais água ainda lá, tá? Vou colocar mais um pincel desse aqui, encharcado, aqui, no cantinho. Encharquei mais ainda, está vendo? Estou colocando no cantinho. Vamos ver o que acontece. E aí, pessoal, ainda tem um certo poder de cobertura interessante, hein? Está vendo? Olha aí. É o primer aqui que não é legal, tá? E olha, ela está super diluída. Então, está aí, demonstrado para vocês o poder aí desse pigmento. Eu não sei se o vermelho tem 30% ou 50% de pigmento, eu não sei. Mas está aí o teste final aí que eu me propus a fazer para vocês. Então, temos aqui a última, que é a quimera. Espero que vocês tenham notado aí que ela tem um poder de cobertura muito bom. Então, embora as nossas nacionais aqui, tanto a Silverprite como a Acrilex, também tem um poder de cobertura muito interessante por serem nacionais, né? A gente viu também que a GW, muito poderosa também, né? Você vê que a gente estava fazendo com uma tinta que é Lauer. Então, é uma boa tinta também, né? A Scale, ela é super fosca. Eu vou chegar mais próximo para vocês verem. Então, olha aí, nós temos então ali na ponta a quimera. Olha aqui, vamos chegar bem pertinho. Olha lá. Olha lá. Uma cor bem bacana. Aqui do lado, embaixo, aquela passagem que eu fiz com mais água, né? Então, olha aí. Mas tinha água para caramba. A segunda aqui é a Scale, e aí todo o seu poder de fosco que ela tem. A GW, a Valero, a Drico, a Acrilex e a Silverprite. Vamos ver a palheta também, né? Olha aí. Então, veja a densidade aqui da quimera, tá? Muito bacana, né? Tintas muito parecidas, vermelhos muito parecidos. Acertei, né? Então, vejam aí, ó. No outro ângulo, mais próximo, para a gente tirar a dúvida de vocês. Quimera, Scala, GW, Valero, Drico, Crenet, Silverprite. Então, veja aí que as nossas tintas nacionais também estão tudo bem. A Drico é que teve a menor performance aqui, mas está aí também um estudo para vocês decidirem qual tinta vocês querem, ok? Olha aí que bacana. Eu elejo aqui a melhor a quimera. Na minha opinião, foi muito, muito bem a quimera. E em segundo lugar aqui, por incrível que pareça, isso estou falando do poder de cobertura e tudo mais, tá? A GW, claro que pode ter tido diferença aqui na hora que eu coloquei, na hora que eu diluí, né? Eu posso ter diluído um pouco mais. Depois a Scala 75, depois a Crilex, depois a Silverprite, depois a Valero e, por último, a Drico nesse teste. A grande vencedora, a Quimera Color. Não esqueçam, se gostaram do vídeo, curta o vídeo, siga aí o canal, se inscrevam no canal, aperte o sininho, porque se não apertar o sininho não adianta nada, não vai saber das novas lançamentos aí de vídeo, nossas entrevistas ao vivo, né? Nossas lives pelo Professor Lúdico. Não esqueçam também do Apoia-se, do Professor Lúdico, Apoia-se barra Professor Lúdico. Ajude lá o canal a ficar mais forte, tá certo? Até a próxima. Fui! Oferecimento Mercado RPG Comitiva dos Dragões Esse vídeo é um oferecimento exclusivo dos apoiadores do Professor Lúdico. É, é. E você também pode ser um apoiador. Basta ver até o Apoia-se e fazer a sua contribuição ao projeto do hobby. Eí, é. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto